Galera, tem poucos dias que eu fiz um vídeo aqui comentando sobre as declarações de Hiroyuki Sanada onde ele fala que não foi procurado para poder retornar como Scorpion no Mortal Kombat 2, vocês lembram? Então, recentemente o produtor do filme, o Todd Garner, respondeu um comentário no Twitter que não só confirmou o retorno de Scorpion na sequência como também pode ter, de certa forma, confirmado o retorno de Sanada Saudações Delisa, sou Caio Nobre e bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso Se você tá curtindo a nossa cobertura dessa franquia maravilhosa aí, cara, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site camelo.net pra poder ficar por dentro das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere também, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas como o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos participar de sorteios exclusivos para membros e também ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia lá todos os dias se você não puder, só deixa um comentário sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final que já ajuda demais então vamos lá, minha gente o rebuliço com relação à produção do Mortal Kombat 2, filme que vai continuar aí os eventos do longa de 2021 continua, as filmagens que estavam prometidas poder começar em janeiro desse ano de acordo com o Macad Brooks que faz o Jax, né, no 2021 não aconteceram e o produtor Todd Garner comentou numa resposta no Twitter há pouco tempo que eles ainda precisavam filmar ou seja, o projeto ele deve ainda estar em fase de pré-produção ajuste de script, essas coisas ou eles estão esperando realmente um sinal verde da Warner por algum motivo ou ainda temos uma outra coisa que a gente pode levantar aqui quem sabe essa espera seja por causa de algo relacionado ao Mortal Kombat 12 que a gente sabe agora que é real e deve chegar ainda esse ano e no meio de tudo isso surgiu aí a dúvida sobre o retorno do Sanado como Scorpion já que nas duas oportunidades que ele teve pra poder falar a respeito em uma entrevista um bom tempo atrás e também uma entrevista relacionada ao próprio John Wick 4 que lança nessa semana, ele respondeu que ninguém tinha chamado ele ainda o que deixou tanto eu como muitos fãs aí da franquia preocupados só que numa postagem recente ali no Twitter o Todd Garner deu uma resposta que tranquiliza de certa forma tudo isso e agora meus amigos eu vou trocar minha tela aqui pra gente poder conferir essas respostas do Todd Garner e pra que vocês possam entender como isso tudo aconteceu e porque que a gente tá falando sobre isso aqui mais uma vez, tá? vamos lá estamos aqui no Twitter no perfil aqui do Mortal Kombat World o que ele quer dizer aqui basicamente com esse texto dele é que o Todd diz que nós teremos novidades em breve e ele menciona também o fato do Sanada dizer que nós não teremos Scorpion e aí ele questiona como assim sem Scorpion no próximo filme e tudo mais, né? por conta daquelas entrevistas lá que o Sanada deu a gente já fez cobertura aqui em vídeo e tudo e aí veio a resposta do nosso querido Todd Garner que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó ele simplesmente respondeu MK sem Scorpion? O quê? tipo assim, o que ele quis dizer com essa resposta é não faz o menor sentido a gente imaginar Mortal Kombat sem Scorpion, sem Sub-Zero, sem Liu Kang sem os principais personagens ali que a gente tá tão acostumado dos jogos principalmente o Scorpion que eu não preciso mencionar é um dos personagens mais queridos da franquia junto com Sub-Zero e tudo mais, né? então, realmente, deixá-lo de fora seria um efeito meio Mortal Kombat 3 eu sei que vocês se lembram disso daí, né? que eles deixaram o nosso querido Ninja Amarelo de fora e ninguém tinha gostado dessa parada, dessa decisão eu acho que o mesmo aconteceria com o Scorpion aqui também no filme ainda mais se eles insistissem na ideia de passar esse manto pro Cole Young, né? aquela porcaria daquele personagem que não devia estar ali mas, ainda tem um outro tweet aqui esse daqui, beleza ele confirmou que o Scorpion vai estar no filme de qualquer maneira entendeu? que realmente não faz sentido a gente ter um longa de Mortal Kombat aí pros cinemas e tudo mais e não ter um dos principais personagens e aí, nós vamos pro outro tweet aqui agora do nosso querido Mortal Kombat World mais uma vez onde ele tá respondendo um cara aqui que faz esse questionamento sobre o Scorpion e tudo e aí ele pega esse título dessa matéria aqui onde o Sanada diz, ó Hiroyuk Sanada de Mortal Kombat não sabe se ele vai retornar para a sequência ainda mas ele está no jogo ou seja, ele tá disposto como ele já disse nas entrevistas a gente já cobriu aqui em vídeo a retornar para a sequência e ainda tem um subtítulo reforçando aqui que o Sanada não tem certeza se ele vai voltar se ele vai aparecer no Mortal Kombat 2 aí, meus amigos veio mais uma resposta do nosso querido Todd Garner acerca disso daqui pra poder tranquilizar um pouco mais os nossos corações com relação ao retorno do Hanzo Hasashi como Scorpion no Mortal Kombat 2 ele simplesmente disse aqui, ó ele está sendo vago ou seja, o Hiroyuk Sanada ele está respondendo dessa maneira aqui porque ele não pode dizer que sim e nem que não isso porque eles não oficializaram o casting do novo filme ainda já que as filmagens nem começaram, cara então não tem motivo realmente pro Hiroyuk Sanada chegar pra galera e falar ó, eu não vou estar no filme ou então, ó eu estarei sim no filme sendo que o próprio produtor ainda não veio a público pra poder soltar nem que seja uma sinopse pra nós então assim, meus amigos o que a gente pode tirar disso tudo aqui desses dois tweets do Todd Garner é o seguinte ele confirmou o retorno de Scorpion no filme do Mortal Kombat porque realmente não faz sentido como já dissemos e pra mim, cara na minha humilde opinião não sei vocês aí coloquem nos comentários depois ele basicamente confirmou ali o retorno sim do Hiroyuk Sanada já que ele disse que o ator está sendo vago ali nas suas respostas visto que ele não pode confirmar nada sendo que isso cabe ao produtor ao responsável pelo filme por fazer o casting chamar os atores para poder filmar e tudo e confirmar para o público geral o que está acontecendo e quem que vai fazer personagem X ou Y isso daqui, meus amigos sem sombra de dúvida me deixa mais tranquilo diferente do que foi o tom naquele último vídeo da gente levantando algumas especulações aqui se o Scorpion não retornasse que seria loucura o que eles iriam fazer com o manto de Scorpion ou até mesmo com os poderes dele onde a possibilidade mais absurda seria passar para o Ko Liang e os poderes do personagem mas pelo jeito isso não vai acontecer cara agora só nos resta esperar aí por uma confirmação do início das filmagens e aguardar eles liberarem a escalação de todos os atores e tal e quem vai fazer tal personagem dentro do filme e agora obviamente eu quero saber a opinião de vocês aí como eu acabei de comentar o que vocês pensam a respeito disso aqui meus amigos sobre essas declarações do Todd Garner em resposta no Twitter como vocês enxergam a forma que ele respondeu isso daqui de fato ele pode ter confirmado o retorno de Hiro Yoko Sanada de fato ele pode ter confirmado o retorno de Hiro Yoko Sanada deixa aqui embaixo suas opiniões pessoal eu vou adorar ver de cada um de vocês e mais uma vez como de praxe não se esqueçam de deixar aquele likezão para dar essa força para a gente se inscrever no canal e ativar o sininho principalmente para não perder as notificações dos próximos vídeos galera eu vou ficando por aqui um beijão para todo mundo aí até mais e fuemos meus amigos Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri